Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas, né, montando o chovado ao meu bebê. Vem conferir. Gente, eu comprei esse pacote aqui de fralda, fralda de pano, ó, e ela vem com 5 unidades. E essa fralda aqui, ó, ela é sem bainha, ó. E eu vou levar na costureira pra ela poder fazer a bainha. Ai gente, eu esqueci de falar. Essas coisas todas que eu compro, até do primeiro vídeo que eu mostrei pro bebê, é tudo nas lojas aqui na minha cidade, de bebê mesmo, tá bom? Essa outra fralda aqui, gente, ó, ela já é com bainha e ela é bordada também. Nela vem 3 unidades. Aqui, ó, ela vem com... ela vem com bordada, ó. Esse aqui, gente, é um pacote de coelho e vem com 3 unidades, ó. Olha só nessas cores aqui, azul e verde. Gente, eu comprei duas mamadeiras, ó. Essa aqui. Comprei essa mamadeira aqui em assentamento, adolido. Eu vou amamentar no peito, gente, mas eu comprei essas duas mamadeiras aqui, caso tenha algum problema, né, ou tenha leite, alguma coisa. Aí, tem... já tem pelo menos duas mamadeiras. Gente, eu comprei duas chupetas, porque eu vou acender a chupeta pro meu bebê, né, acalma muito o bebê. Eu dei pra minha filha, mas ela... ela uscou muito pouco mesmo. Uscou até os 3 meses só, depois não quis mais. Aí, comprei essa azulzinha aqui. E essa outra aqui, que é azul com vermelho. Gente, eu comprei esses dois kits de cabelos aqui, ó, pra colocar roupinha pro bebê, mas eu vou comprar... Então, eu vou comprar mais uns 4 kits desses aqui, porque eles só vêm com 3, ó. Só vêm com 3. Então, eu vou comprar mais uns 4 kits desses. Gente, eu comprei esse pacote aqui de babador, porém o bebê recém-nascido não usa, né? Eu comprei só pra quando ele começar mesmo a comer papinha. É grande e o bebê recém-nascido não usa. Aí, vem com 3. Verdezinhos, dois azuis. Gente, comprei esse prendedorzinho aqui de chupeta, muito fofinho, gente. E olha, com a coroinha do príncipe. Que lindo. Azul. Comprei também esse kitzinho aqui, gente. Eu achei muita vantagem, porque ele já vem com a escovinha, o pente, a saboneteira. Apesar de que no começo eu vou usar sabonete líquido. Mas, depois eu vou começar a usar em barra, né? Aí, já vem com a saboneteira e ainda vem com o prendedorzinho de chupeta aqui. Achei muito útil mesmo. Gente, comprei esses dois pares de meia aqui. Esse aqui que é um verdinho água com branco. Tem um detalhe azul também. E esse outro aqui que é branco com azul. Peça de lestrinhos. Comprei esse par de luvinha aqui, gente. Comprei esses dois bonézinhos aqui, gente. Gente, é coisa mais fofa. Olha esse aqui, azulzinho. De marinheiro. Gente, esse azul com branco é muito lindo, gente. Olha isso. De marinheiro. Esse outro aqui é um vermelhinho. Com os detalhes de marinheirinho também, com barquinho. É vermelho com branco, tem azul. Muito fofinho também. Esses bóris aqui, gente. Foi o pai dele que comprou, né? De desenho animado. Tem esse aqui, ó. O Batman. Esse aqui é um tamanho P. Ó, do Batman. Muito fofo, gente. Olha. Esse aqui é do Homem-Aranha, gente. No tamanho M. Que gracinha, gente. Olha. É muita fofura. Esse outro aqui também é do Batman também, gente. Só que esse aqui é no tamanho M. Ele comprou dois do Batman, ó. Um P. E um M. Aí esse aqui é maior. Eu comprei esse bodyzinho aqui, gente. Olha. É muita gracinha. Ele é no tamanho G, ó. Mas é um G pequeno, olha. Não achei um G grande, não. E olha o que vem escrito nele. Muita gracinha. Bombando no Instagram, hashtag Lubinho Baby. Muito fofo, gente. Pra tirar foto. Eu comprei essas duas calças aqui, gente. Essa daqui... Ela é no tamanho P. Verdinha. Verde água, né? No tamanho P. Ela é assim, ó. Eu acho um paninho muito bom, muito fresquinho. Porque ele vai nascer em janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, o verão é muito quente. Então tem que ser esses panos, assim, de algodão. Pano, assim, de tipo de toalhinha. É mais fresquinho. Essa outra aqui também é verdinha. Só que uns bichinhos muito fofos também. Os cachorrinhos. Cruzinha. Tipo de marinheiro. Ela é no tamanho... Ela é no tamanho P também, gente. Muito fofinha. Olha isso. Comprei mais esses três bodys aqui também, gente. E comprei esse vermelhinho aqui, de manga comprida. Acho que é mais pra eu colocar pra dormir mesmo. Ó, vermelhinho de manga comprida. Ele é no tamanho M. E olha o que vem escrito nele, gente. Que grafinho. Já tem mais cabelo que o papai. Muito fofinho, né? Esse outro aqui, gente. É o azulzinho, né? De navio. Muito lindo também. Esse aqui é o P. Muito fofo também, gente. Olha. Tudo sem manguinha, ó. De camiseta. E tudo de algodão, olha lá. Comprei esse cinza aqui também, porque ele não tinha nenhum cinza, gente. Me apaixonei. Muito lindo. É a mesma questão, é o mesmo desenho do azul, só que ele é cinza. Mas é também sete mares, um navio, assim. Esse aqui, ele é M também. Muito fofo, gente. Então, gente. Essas foram as comprinhas do bebê. Que eu fiz agora há pouco tempo, né? Mas ainda vou comprar mais coisa. Vai ter mais vídeo de comprinhas. Né? Logo, logo eu vou mostrar os itens de higiênico. Eu já comprei também pro bebê. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o meu joinha. E se inscrever no canal, quem não for inscrito. Compartilha com alguma amiga grávida que vocês conheçam. Beijos.